Olá queridos, graça e paz em Cristo Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Bíblia, papel e caneta Mais um Bíblia, papel e caneta que vai edificar muito a vida de vocês Prepara o teu coração, que a gente vai se alimentar hoje das coisas do céu Você terminar o seu domingo como edificado pela palavra do Senhor, vamos lá Profeta Daniel, capítulo 10, Daniel 10, vamos ler do verso 1 Um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia O Diácono Fernando falou que se converteu me ouvindo, que bom meu amigo, Deus te abençoe Diácono No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Belsasar E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por três semanas completas Manjar desejável não comi, nem carne e vinho entraram em minha boca Nem me ungi com um guento, até que se cumpriram as três semanas Ou seja, vinte e um dias O cinco Levantei os meus olhos, olhei e vi um homem vestido de linho E os seus longos cingidos com o seu ouro fino de ufaz Vamos ler o sete E só eu, Daniel, ouviu aquela visão Os homens que estavam comigo não a viram Não obstante, caiu sobre eles um grande temor E fugiram escondendo-se Fiquei, pois, eu só E vi esta grande visão Não ficou força em mim E transmudou-se em mim Minha formosura Em desmaio E não retive força alguma Contudo, ouvi a voz das suas palavras E ouvindo a voz das suas palavras Eu caí com o meu rosto em terra Profundamente adormecido Eis que uma mão me tocou E fez que me movesse Sobre os meus joelhos E sobre as palmas das minhas mãos E me disse, Daniel Homem muito desejado Está atento as palavras que vou te dizer Levanta-te sobre os teus pés Porque esse que te sou enviado E falando ele comigo essas palavras Eu estava tremendo Então me disse Não temas, Daniel Porque desde o primeiro dia Em que aplicaste o teu coração A compreender e a humilhar-te Perante o teu Deus São ouvidas as tuas palavras E eu vim por causa das suas palavras Mas o príncipe do reino da Pérsia Se pôs de fronte de mim 21 dias E eis que Miguel Um dos príncipes Veio para ajudar-me E eu fiquei ali Com os reis da Pérsia Agora vim para fazer-te entender O que há de acontecer O teu povo Nos derradeiros dias Porque a visão É ainda Para muitos dias Tá bom? Segura até aqui Eu acabei de ler aqui Daniel capítulo De número 10 Tá bom? Livro do profeta Daniel Capítulo 10 Onde um anjo Anuncia a Daniel Os acontecimentos Dos últimos dias Tá certo? O profeta Daniel Tá um período aqui De propósito Ele tá vindo De um longo processo De oração Teve 70 semanas De oração Agora ele veio De um propósito De 21 dias De oração Ok? 21 dias De oração E ele passa aqui Por um processo De batalha espiritual Daniel se coloca Na brecha Pelo povo de Jael Pelo judeus E o que acontece É que Daniel Está triste Devido ao pecado Do povo Ele pede a misericórdia Não só Para o pecado dele Mas também Para o pecado do povo Para que o Senhor Pudesse fazer Uma intervenção Lembrando que Essas revelações Elas estão acontecendo No período da Pérsia Aqui ó No ano terceiro De Ciro Rei da Pérsia Foi revelada Uma palavra de Daniel Então quando A Pérsia Ela já estava Entrando Destruindo Babilônia Tomando Babilônia E agora O mesmo profeta Daniel Que foi profeta No período da Babilônia Daniel vai profetizar Também Na Os primeiros anos De Ciro Ok? Eu não vou nem falar Da visão dele Porque tem Um aspecto Ali mais profundo Para entrar Mas o que está Acontecendo Aqui Naqueles dias Daniel Em oração Sem comer Sem nada Teve uma revelação E a revelação Ela vai Descortinar O que estava Acontecendo No mundo espiritual Daniel vai ver Sozinho Os homens Vão sentir O que está acontecendo Os homens Que estão Próximo Daniel Eles sentem Os homens Que estavam Comigo Não viram Eles não veem Mas eles sentem O que está acontecendo Com o temor Do que está acontecendo Eles fogem Porque eles não veem O que Daniel Está vendo Mas eles têm temor Sentem O peso Do que está acontecendo Mas o discernimento Espiritual É dado a Daniel Somente Daniel Vai ter essa revelação Quando Deus Quando Deus Começa A mostrar A Daniel Que desde o primeiro dia O Senhor Havia ouvido A oração Do profeta Daniel Não estava Clamando Somente por ele Daniel Estava clamando Pelo povo O propósito É pelo povo Deus Deus disse que Desde o primeiro dia Havia ouvido A oração Mas o príncipe Do reino Da Pérsia Se pôs De fronte dele Durante 21 dias Aí você precisa Interpretar esse termo Aqui de forma Alegórico Porque esse príncipe Não é o filho Do rei da Pérsia A interpretação Correta É que há um ser Angelical Que está impedindo A passagem Do anjo Tanto É um ser Angelical Que o texto Diz que o Senhor Teve que mandar Que é Miguel Aqui ó E eis que Miguel Um dos primeiros Príncipes Veio pra ajudar Miguel é um anjo De autoridade Ok Que veio pra Desfazer Esse príncipe Da Pérsia Que é um tipo De demônio Que estava Bloqueando A resposta Pra Daniel Tá certo? A gente poderia Falar aqui Sobre anarquia Miguel Arcanjo Querubim É um anjo De proteção Serafim Seres que queimam Da mesma forma Tem uma organização Maligna No meio dos anjos Principados Potestades Lembra que Paulo Fala em Efésios 6 Versículo 10 Em diante Hostes da maldade Príncipe das trevas Ok Deus ouviu a oração Mas a resposta Não veio no primeiro dia A resposta Veio no vigésimo Primeiro dia Aí o anjo Chega e fala Da revelação Que vai acontecer Para aquele Dia Bom Vamos tirar Algumas observações Aqui Desse versículo Que é de grande Valia Daniel Capítulo 10 Versículo 1 Em diante Já vai marcando Um amigo Um colega Convidando alguém Clica nesse aviãozinho Que está aqui embaixo Chama todo mundo Que Deus vai falar Muito com a gente Convida alguém Que você ama Para assistir a live Agora aí Vamos lá A primeira observação Que eu tenho Está aqui No ano Terceiro De Ciro Foi revelada Uma palavra A Daniel No ano Terceiro De Ciro Foi revelada Uma palavra A revelar Ao Daniel O que está acontecendo Aqui Guerra espiritual O que está acontecendo Aqui Batalha espiritual O que está acontecendo Aqui Guerra física Também Porque a Pérsia Tinha destruído A Babilônia Para levar os judeus Para a Pérsia Então tem guerra física Tem guerra espiritual E é nesse processo De guerra Que vem uma revelação É nesse processo De guerra Que vem Uma revelação Que vem Que vem Sujou um pouquinho aqui, mas dá para entender. Tem guerras que produzem revelação, tem batalhas que geram revelação, às vezes existem lutas que o próprio Deus permite nós passarmos para que dentro dessa guerra ocorra uma revelação. Às vezes o próprio Deus está permitindo que certas dificuldades sejam manifestadas sobre a sua vida, para que dentro desse processo você tenha revelação. Porque é isso, tem guerras que geram revelações. Daniel está em guerra, mas está tendo revelação. Daniel está em batalha espiritual, mas está tendo revelação. Daniel está triste pela condição do povo de Jael, mas está tendo revelação. Às vezes as maiores revelações de Deus sobre a nossa vida vêm mediante as nossas dores, em dias de sofrimento, em dias de adversidades, em dias que nós olhamos e só vemos dor, só luto, só perda, só crise, só dificuldade. E no meio de todo esse processo, existem guerras que produzem revelação. Deus quer mostrar algo para você no meio dessa luta. Deus quer revelar algo para você no meio dessa adversidade. Dentro desse processo tem algo grande que Deus quer aprofundar a sua vida. O que tem guerras que produzem revelação. Olha isso. Vamos lá. Naqueles dias. Eu, Daniel. Estive triste. Por três semanas. Por três semanas. Daniel está triste. Eu, Daniel, estive triste por três semanas. Essa tristeza que Daniel carrega, não é por ele. Às vezes, o próprio Deus incomoda o nosso coração para chorar por alguém. Daniel não está triste por ele. Daniel não está triste por ele. Daniel está triste por causa do povo de Jerusalém. Por causa dos judeus. Por causa de Jarel. Daniel não é por ele. Não é por ele. Uma tristeza que ele sente de forma particular. Pessoal. Não, não, não. O propósito que Daniel está... É em revelação para entender o que vai acontecer nos próximos dias. Então, Daniel está triste. Mas, é uma tristeza pela condição espiritual do povo. Eu vou te provar isso no próprio texto. Olha aqui. O versículo... 20. Então, Daniel confessa tanto o pecado dele quanto o do povo. Porque o incômodo de Daniel é a condição de Jarel nesse contexto. Então, Daniel está triste. Está triste por quê? Está triste por causa da condição do povo de Jarel. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Eu vou te provar. Amém. 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 Entende isso. Tem momentos que é o próprio Deus nos incomodando para chorar e orar por alguém. Às vezes o Senhor abate o nosso espírito para que a gente clame por alguém. Às vezes é o próprio Deus que está nos incomodando para orar por alguém. Você não conseguiu dormir a noite passada, você não conseguiu descansar a sua cabeça porque é o Espírito de Deus te despertando. Ora por fulano, clama por fulano, busca por fulano, intercede por fulano. Tem momentos que Deus faz isso. Ele aperta o nosso peito o nome de alguém para orar. Ele aperta o nosso peito, a vida de alguém, só para a gente clamar. Tem momentos que é o próprio Deus que nos faz chorar por alguém. Que nos incomoda orar por alguém. Que nos faz levantar o clamor por alguém. Que nos faz levantar o clamor por alguém. Tem momentos que é Deus que faz isso. Que nos leva em oração. Que nos impulsiona, nos acorda de madrugada, nos desperta de manhã, de tarde, de noite. Que leva o nosso pensamento em alguém. Tem momentos que Deus nos incomoda a orar e chorar pela vida de alguém. Daniel não está pagando preço por ele, literalmente. Ele está pagando preço por alguém. Porque ele sente que o povo precisa de uma intervenção divina. E às vezes é o próprio Deus que está te incomodando. Fazendo alguém não sair da sua cabeça. Fazendo uma família não sair da sua cabeça. Fazendo um amigo não sair da sua cabeça. Fazendo um parente não sair da sua cabeça. Para você aclamar. Para que haja uma intervenção espiritual. Porque tem vezes que acontece isso. Deus incomoda para chorar. E para aclamar. Pela vida de alguém. Bom. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Olha o que ele vai dizer. Manjar desejável não comi. Ele está dizendo o seguinte. Eu tive o desejo. O manjar era desejável, mas eu não comi. O manjar era bom, mas eu não comi. Era bacana. Minha carne desejou. Mas eu não comi nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nunca. Amém. 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 Só recebe o que é do Espírito quem mata a carne. Quem não mata a carne não recebe o que é espiritual. Quem não mata a carne não recebe o que é do Espírito. Você tem que matar a sua carne para entender o mundo espiritual. Não tem como receber o que é do Espírito fazendo coisas da carne. Não tem como receber o que é do Espírito fazendo a vontade da tua carne. Não tem como receber o que é do Espírito fazendo a vontade carnal. Só recebe o que é do Espírito quem mata a carne. Então quer ver o que ninguém vê, quer receber o que ninguém recebe, quer sentir o que ninguém sente, mata a sua carne, sacrifica a sua carne, porque só recebe o que é espiritual quem mata a carne, enquanto a carne prevalece sobre a sua vida, você não tem força para ver as coisas no mundo espiritual, porque carnal está declinado as coisas da carne, mas quem é espiritual está declinado as coisas do espírito, não tem como receber o que é do espírito dando lugar a carne, não tem como receber o que é do céu dando lugar a carne. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O jejum faz isso, ele abre a sua visão para o mundo espiritual. Quem entendeu o que está acontecendo no mundo espiritual, jejua. Quem entendeu o que está acontecendo no universo espiritual, entra em propósito, que o jejum vai matar a sua carne e vai te mostrar aquilo que está escondido. O jejum mostra aquilo que está oculto, o jejum sensibiliza o seu espírito para você identificar as coisas espirituais. O jejum abre a sua visão para o mundo espiritual. Por isso que Daniel estava de propósito, 70 semanas de oração, 21 dias de propósito, porque o jejum faz isso. Ele abre a nossa visão, o nosso entendimento do que realmente está acontecendo. Porque você está sentindo coisas, mas não está vendo nada, você está sentindo o peso, mas não está vendo nada, você está sentindo a guerra, mas não está vendo nada. Entra em jejum, que o céu vai revelar aquilo que está escondido. O jejum abre a sua visão para o mundo espiritual, meu irmão. É isso. E levantei os meus olhos e vi um homem vestido de linho. E levantei os meus olhos e vi um homem vestido de linho. E levantei os meus olhos e vi um homem vestido de linho. Amém. Amém. Porque o mesmo Deus que revela para Daniel um homem de linho fino, também vai mostrar um anjo dizendo que não conseguiu entregar a resposta por causa do príncipe da péssia. Mesmo Deus que revela anjo, também revela demônio. O mundo espiritual não funciona só para o lado do bem, Deus mostra também o lado do mal. Na verdade, até para você entender o bem, é preciso ter a manifestação do mal. É a manifestação do mal que faz a gente entender o que é bom. O que é o bem. Então, às vezes, você está em propósito de oração para ver coisas espirituais. Querendo até ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Só que o mesmo Deus que vai mostrar anjo, também vai mostrar demônio. Vai mostrar que ao mesmo tempo que tem anjo que dá a resposta, tem demônio que trava a resposta. Ao mesmo tempo que tem anjo que vem para entregar mensagem, também tem demônio que tenta impedir mensagem. Porque Deus mostra tanto o anjo como revela o demônio. Ter discernimento espiritual e buscar o Senhor para ter sensibilidade às coisas espirituais, tem que estar preparado para isso. Que Deus vai mostrar o mundo espiritual. Então, tanto o que é bom, como também o que é ruim. Deus revela tanto as trevas, como também revela a luz. Olha isso. Essa parte aqui é interessante, hein? só eu Daniel vi aquela visão, a parte 7 ali ó, só eu Daniel vi aquela visão, Daniel está no meio de outros homens, mas só ele vai ter aquela visão, tem outros homens aqui na história, mas é Daniel que vai ter aquela visão, por quê? Amém. Amém. Deus só revela aquilo que está escondido para quem ora, tem homens no meio, outras pessoas sentindo, mas só vai entender o que está oculto e quem ora, Deus não revela mistério para qualquer um, Deus não revela mistério para fofoqueiro, Deus não revela mistério para quem fica contendendo, Deus não revela mistério para um feiticeiro, Deus não revela mistério para quem tem uma vida de corpo, não, 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 é só para quem ora, Deus revela mistérios para quem clama, Deus revela mistérios para quem intercede, Deus revela mistérios para aqueles que oram. Deus só revela aquilo que está escondido para quem ora. Por isso que quem ora vê o que uma pessoa comum não vê. Quem ora enxerga o que uma pessoa comum não enxerga. E não adianta tentar abrir os olhos daqueles que não oram. Não adianta falar. Porque tem mistérios que Deus só revela para quem ora. Quem é carnal entende as coisas carnais. Quem é espiritual entende as coisas que são espirituais. Deus só revela aquilo que está escondido para aqueles que oram. Pegou isso, não? Ah, tem algo interessante aqui. que quase que eu esqueço. Está no próprio texto. Os homens que estavam comigo não viram esse detalhe aqui interessante, ó. preste atenção. Eles não viram mas havia temor. Não viram mas sentiram temor. temor aqui temor aqui é no sentido de arrepio quando o ambiente é tomado de tal forma que eles sentem que eles sentem respeito e temor aquele ambiente o corpo muda emoções arrepios pelo que está acontecendo no mundo espiritual esses homens não viram mas sentiram esse arrepio eles não viram mas sentiram temor que nem não viram porque não viram ou não viram mas sentiram ou não viram em não viram mas sentiram Amém. 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 Eles podem até sentir o temor, mas não veem o que você vê. Eles podem até sentir os arrepios, mas não veem o que você vê. Eles podem até tremerem diante do poder de Deus, mas não enxergam o que você enxerga. Porque a revelação é para quem ora. A revelação é para quem busca. A revelação é para quem está dentro do propósito de jejum e oração. Não viram, mas sentiram. Não viram, mas sentiram. Porque tem gente que sente, mas não vê. Porque para ver tem que ter vida com Deus e oração. Deus não revela para qualquer homem. Deus não revela para qualquer homem. Amém. É para quem tem vida de oração. Só eu, Daniel, vi. Os homens não. Mas eu vi. Porque tem mistérios que Deus mostra para quem ora. Tem mistérios que Deus só revela para quem ora. E aí, olha o que aconteceu. Aí, olha o que que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. Os homens fugiram. E se esconderam. Eles sentiram o temor. Não viram o que estava acontecendo. Mas, por causa do grande temor que eles sentiram. Fugiram. E se esconderam. Por quê? E aí, olha o que aconteceu. 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 Amém. Fugiram e se esconderam, porque o medo apavora aqueles que não oram. O medo sempre desestabiliza aqueles que não oram. O medo faz recuar aqueles que não oram. Por que que foge e se esconde? Por que o medo apavora aqueles que não oram. O medo apavora aqueles que não clamam. Por que que tá fugindo? Por que que tá se escondendo? Por que que tá com medo? Medo daquilo que sentiram. E o medo vai apavorar aqueles que não tem a vida de oração que Daniel teve. Aqueles que não estão preparados espiritualmente como Daniel está. O medo sempre derruba com pavor e desespero. Aqueles que não buscam. Aqueles que não clamam. Por que quem tem oração sabe que toda vez que o medo bater na sua porta, você manda a fé e atender. Medo apavora aqueles que não oram. Fiquei pois só. e vi esta grande visão. Fiquei só. E vi esta grande visão. Fiquei como? Fiquei só. Fiquei só. Fiquei só. Amém. 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 Deus vai lhe deixar sozinho para revelar mistérios. Deus entrega coisas grandes quando você está sozinho. Tem projetos que só abrem quando você está sozinho. Tem revelações que Deus só entrega quando você está sozinho. Tem visões que Deus só te dá quando você está sozinho. Quem tem coisas que é você e Deus. Não tem amigo. Não tem colega. Não tem parente. Tem coisas que é só você e Deus. E Deus resolve se apresentar para revelar para você o que ninguém vê. Porque tem mistérios que Deus só revela quando você está sozinho. A renúncia gera mistérios. A renúncia gera revelações. A renúncia gera revelações. Vamos lá. E não ficou força em mim. E transmudou-se em mim. Minha formosura e desmaio. E não retive força alguma. E não ficou força em mim. E transmudou em mim a formosura e desmaio. E não retive força alguma. Entenda isso. Entenda isso. Batalhas espirituais. Roubam as forças. E não ficou força em mim. Por que que não ficou força em mim? Por que batalhas espirituais roubam as forças? Guerras espirituais. Guerras espirituais. Elas são mais cansativas do que guerras físicas. Guerras espirituais cansam a mente. Guerras espirituais. Por isso não ficou força em mim. Por isso não ficou força em mim. Transmudou em mim a minha formosura em desmaio. Olha isso. Ele desmaiou. E não teve força alguma. Porque tem guerras que são tão intensas que roubam as nossas forças. Batalhas espirituais. Batalhas espirituais que são tão intensas que a gente perde a força. A gente fica sem estrutura. E só o discernimento espiritual para entender que aquilo que nós estamos passando é uma guerra espiritual. Tem batalhas espirituais que são muito piores do que você ficar o dia inteiro trabalhando com o serviço bruto. Com o serviço de peso pesado. Tem batalhas espirituais que são tão intensas que geram descontrole emocional. Roubam a nossa energia. Desgastam o nosso semblante, a nossa mente, os nossos pensamentos. Eu estou falando de Daniel, que é um profeta, um homem de oração. Que está vindo de propósito. 70 semanas de oração. 21 dias de oração. E mesmo assim, o peso da guerra foi tão grande que ele perde as forças. Tu tem batalhas espirituais. Que roubam as nossas forças. Só que quando a gente perde as forças. E olha dizendo, eu não vou ter estrutura. Para permanecer de pé. Acontece isso aqui, ó. Eu gosto dessas pessoas. Eu tenho pressão aqui no original. E eis que uma mão me tocou. No original, está assim, ó. No original. No original. Eu tenho pressão aqui 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 no original. Porque aqui Aqui está dizendo Eis que uma mão me tocou Mas no original diz Eis que uma mão me sacudiu No original está escrito assim Na minha tradução diz Eis que uma mão me tocou Mas no original diz Eis que uma certa mão me sacudiu Como é que ele está sem força? Como é que ele está cansado? Como é que ele está adormecido? Caiu profundamente adormecido Desmaiou Com o tamanho do poder Da revelação Da batalha espiritual Que ali está passando E o que acontece? Aparece uma mão Que me toca E essa mão não é mão de homem Essa mão não é mão comum E a expressão original é Eis que apareceu uma mão E me sacudiu E me sacudiu Porque quando a gente passa por guerra E a expressão original é É isso, você passa por guerras espirituais Batalhas terríveis Sem força para orar Desanimado Aí vem a mão dele E te sacode Aí vem a mão dele E te toca Aí vem a mão dele E te levanta Aí vem a mão dele E te coloca para cima Aí vem a mão dele E te desperta Aí vem essa mão E te toca Toca e te levanta Toca e te desperta Toca e te edifica Toca e levanta a tua vida Te tira do cansaço Te tira da fraqueza Te tira do desânimo Eis que estava caído Sem força Desanimado Desmaiado No profundo sono Sem ter vontade de orar E de repente vem Essa mão E me sacode Essa mesma mão Que é a mão do eterno Te levanta É a mão que te sacode Para a oração Que te sacode Para o jejum Que te sacode Para a palavra É quando você pensa Que vai cair É quando você não tem mais força Para permanecer de pé É quando a tua estrutura Está abalada Que vem essa mão E te sacode E é essa mesma mão Que vai descer agora Vai sacudir Sacudir tuas emoções Sacudir tua mente Sacudir tua vida espiritual Sacudir tua casa Sacudir a sua vida Porque é essa mesma mão Que te sacode Para ouvir Aquilo que o céu Tem preparado Para você Aquilo que o próprio Deus Tem preparado Para a sua vida Eu não sei o nível De guerra Que você tem enfrentado Eu não sei o nível De dificuldade De problema De luta De tempestade Que tem tentado Parar a sua vida Mas uma coisa Eu sei Essa mesma mão Vai vir Vai te sacudir Vai te despertar Vai te levantar Porque não tem fraqueza Que é capaz De impedir O toque Dessa mão É o toque Dessa mão Que te levanta É o toque Dessa mão Que te sacode É o toque Dessa mão Que te desperta Glória a Jesus Glória a Jesus E me disse Daniel E me disse Daniel E me disse Eu sei o que 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 O céu conhece teu nome. E me disse Daniel, Daniel não se apresenta para ele, Daniel não diz meu nome é Daniel, Daniel não se apresenta, olá, tudo bem, eu sou o Daniel, não, não, o céu conhece teu nome. Você faz ideia que o nome de Daniel é falado no céu? O nome de Daniel é falado no céu, o nome de Daniel é falado no céu. Profundo isso, né? Porque o céu conhece o nosso nome. O céu conhece o seu nome. E olha que interessante porque o texto mostra algo a mais para nós. Olha o que o texto mostra para a gente. Homem muito desejado. Homem muito desejado. E outras bíblias falam homem muito amado. Daniel é famoso no céu porque conhece o nome e sabe que ele é muito amado. Então é possível ter uma vida de oração com Deus tão profunda que o céu passe a conhecer o nosso nome e dizer, olha, Deus fala tanto de você no céu. Isso tem base bíblica porque a gente vê Deus falando com Satanás sobre Jó. Observaste tu, meu servo, faz ideia dessa profundidade? Deus falando do nosso nome para anjos? A nossa fama correndo no céu? O Rodrigo é um homem de Deus. Aquele ali é umas coisas santas. Aquele ali é umas coisas espirituais. Esse Daniel é de oração. Ele ora de manhã, hora de tarde, hora de noite. Três vezes ao dia tem propósito. Tenha uma vida sensível ao Senhor. Homem muito desejado. O céu conhece o seu nome. Seu nome gera fama no céu. Homem muito desejado. Homem muito amado. Estás atento à palavra que eu vou te dizer. Por isso, faz isso aqui, Daniel. Daniel, faz isso aqui, ó. Levanta-te sobre os teus pés. Faz isso aqui, Daniel. Levanta-te sobre os teus pés. Por quê? Porque eu quero falar com você. Então, se posiciona que o anjo quer falar. Eu quero falar com você. Ponte de pé Daniel, por quê? Porque o anjo quer falar O anjo quer falar, mas esse anjo não fala com quem está prostrado Esse anjo não fala com quem está no chão Esse anjo não fala com quem está caído Então se posiciona que o anjo quer falar Se posiciona que tem revelação do anjo para você ouvir Se posiciona porque o anjo quer falar com você Teu posicionamento vai atrair a voz de Deus Deus não fala com quem não se posiciona Por isso que Ezequiel sem profetizava E antes de profetizar Deus dizia Levanta-te, que eu quero falar contigo Ponte de pé, que eu quero falar contigo Jeremias 18, levanta e desce A casa do olheiro, levanta, levanta, levanta Ponte de pé, ponte de pé Porque se posiciona Posicionamento gera a voz De Deus Ok? Quem está recebendo Dá um glória a Deus aí Que eu estou Soltando muita revelação aí Estou entregando tudo E falando comigo essa palavra Eu estava Tremendo E falando comigo essa palavra Eu estava Tremendo E falando comigo essa palavra E falando comigo essa palavra Mais de pé Comedo Mais de pé Sem força Mais de pé Cansado Mais de pé Triste Mais de pé Na guerra Mais de pé Sem força Mais de pé Tremendo Mais de pé O que eu não posso deixar É com que essa circunstância É com que essa circunstância Vocês não podem me colocar no chão Vocês não podem me colocar no chão Eu preciso estar de pé Para ouvir a voz do anjo Mesmo que Mesmo que esteja com medo Mesmo que esteja com medo Mas de pé Mesmo sem força Mesmo que esteja com medo Mesmo que esteja com medo Mesmo que esteja com medo Desanimado Desanimado Triste Sem esperança Cansado Na guerra Na luta Mas de pé Sempre De pé Porque aquele que coloca a mão no arado E olha para trás Não é digno de ver a glória de Deus De pé Porque a alma do Senhor Não tem prazer naquele que recua De pé Eu não sou movido pelas circunstâncias Eu sou movido pelo propósito de Deus De pé As circunstâncias Me fadigam Me cansam Me desgastam A luta é muito grande Mas eu permaneço de pé Vem comigo Brasil Vem comigo Então me disse Não temas Daniel Porque desde o primeiro dia Que aplicaste o teu coração A compreender E a humilhar Te perante o teu Deus São ouvidas as tuas palavras Desde o primeiro dia São ouvidas As tuas palavras Então perceba Desde o primeiro dia São ouvidas As tuas palavras Desde o primeiro dia Deus ouviu Desde o primeiro dia São ouvidas as tuas palavras Desde o primeiro dia São ouvidas as tuas palavras Deus ouviu Isto e sem Amém. Deus ouviu, mas não respondeu, escutar escutou, mas a resposta só veio no 21º dia. Porque o fato de você estar clamando e não ter tido resposta, isso não significa que Deus não está ouvindo. Deus está ouvindo, mas por que não respondeu ainda? Porque tem um processo acontecendo. Alguém vai dizer, Deus ouviu, mas respondeu. Alguém está falando aqui, Deus ouviu, mas respondeu, mas teve uma batalha. Mas Deus não tem poder de impedir a batalha no primeiro dia? Por que a batalha foi vencida no 21º dia? Por que o ciclo da resposta chegaria no 21º e não no primeiro dia? Porque se Deus quisesse dar a resposta no primeiro dia, Ele dava. Não tinha demônio nem capeta que era capaz de impedir a resposta vinda por Deus. Mas tem um propósito para chegar somente no 21º dia. Porque é Deus mostrando que o tempo da oração tem um processo. Que Deus ouve, mas nem sempre responde na mesma velocidade que ouve. Deus ouviu, mas tem uma guerra espiritual acontecendo para a resposta chegar até Daniel. E nesse processo da resposta não chegar agora, Daniel continua orando. E nesse processo da resposta não chegar até Daniel. E nesse processo da resposta não chegar até Daniel. E nesse processo da resposta não chegar até Daniel. E nesse processo da resposta não chegar até Daniel. E nesse processo da resposta não chegar até Daniel. E nesse processo da resposta não chegar até Daniel. E nesse processo da resposta não chegar até Daniel. E nesse processo da resposta não chegar até Daniel. E nesse processo da resposta não chegar até Daniel. E nesse processo da resposta não chegar até Daniel. E nesse processo da resposta não chegar até Daniel. E nesse processo da resposta não chegar até Daniel. E nesse processo da resposta não chegar até Daniel. E nesse processo da resposta não é o caso que é o caso que é o caso que é antigo. a resposta nunca vai ser mais importante que a oração anota isso guarda isso grava isso e de tudo que você está ouvindo nessa noite anota isso a resposta nunca vai ser mais importante que a oração eu estou orando para Deus abrir eu estou orando para Deus curar eu estou orando para Deus a resposta nunca vai ser mais importante que a oração então o grande mistério está no desenvolvimento da oração o grande mistério está no desenrolo da oração o mistério está aqui a chave a chave é essa Deus ouviu desde o primeiro dia mas não respondeu de fato porque existe uma guerra espiritual mas porque enquanto a resposta não vem Deus me faz continuar orando enquanto o Daniel não recebe a resposta ele continua orando ora o segundo ora o terceiro ora o quarto ora o quinto ora o sexto dia dez dias de oração dez quinze dias dezesseis até que chega um ponto que você não ora mais por causa da resposta você ora porque sabe a importância da oração a resposta nunca vai ser mais importante que a oração nunca 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 isso aqui é sensacional porque o anjo chega e diz o seguinte eu não vou nem entrar aqui no reino da pérsia para falar desse principado aqui eu vou deixar para outro dia outro dia eu prego aqui sobre demônios sobre anjos porque esse texto aqui é muito rico tá eu vou só pegando aqui as palavras mas o príncipe do reino da pérsia se pôs de frente de mim vinte e um dias ou seja aconteceu um processo de batalha espiritual eu vim por causa das suas palavras olha isso são ouvidas as suas palavras desde o primeiro dia são ouvidas as suas palavras e eu vim por causa das tuas palavras olha o que o anjo diz eu vim por causa das tuas palavras então a questão é o seguinte oi o que eu vou deixar oi 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 oio Perceba, de forma clara, o anjo diz, eu vim por causa das suas palavras, então a sua palavra mexe com o céu, a sua palavra mexe com o céu, a sua palavra movimenta o céu, porque o anjo disse, eu vim por causa da sua palavra, eu vim porque você falou algo que mexeu com o céu, eu vim porque você falou algo que chamou a atenção de Deus, eu vim porque Deus foi despertado na sua palavra, Deus se levantou por causa da sua palavra, pensa comigo, a sua palavra tem poder de movimentar o céu, porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, Tiago diz que a palavra tem poder de abençoar e de amaldiçoar, provérbio diz que da saída da língua tem vida ou morte, então há poder na palavra, se uma palavra mexe com o céu, uma palavra mexe também com o inferno, se com uma palavra eu tenho autoridade, com uma palavra também eu dou legalidade para demônios, se com uma palavra eu tenho força para expulsar demônios, com uma palavra eu tenho força também para deixar eles entrarem, a sua palavra pode tanto abençoar quanto amaldiçoar, o anjo diz, eu vim por causa da sua palavra, pode tanto o céu se movimentar com a sua boca, como pode também os demônios entrarem na sua língua, eu vim por causa da sua palavra, o anjo é bem claro dizendo, eu vim por causa das suas palavras, palavras que movimentaram o céu, palavras que fizeram o anjo descer, palavras que trouxeram resposta, palavras, porque palavras mexem com o céu, palavras chamam a atenção de Deus, você pode usar tanto para o bem, como pode também usar para o mal, cuidado com as suas palavras, mas o príncipe da reino da Bérsia se pôs de frente de mim, vamos entender o seguinte aqui, a linguagem aqui é alegórica, não é o filho do rei da Bérsia, é um ser maligno que está impedindo a resposta de Daniel, porque o que o texto está sendo bem claro para nós e mostrando é, A linguagem aqui é a linguagem que está abattaquem, Eu rasurei ali, mas vocês vão entender. Dei uma rabiscada ali, mas... Tem respostas que demônios travam. O texto está sendo bem claro, dizendo que o príncipe da Pérsia impediu a resposta. Porque tem respostas que o diabo trava. Tem respostas que estão travadas por demônios. Demônios que travam para você não receber vitórias. Demônios que travam para você não receber respostas de Deus. Então, o texto está sendo muito claro, mostrando para nós que existe um mundo espiritual. Que está interessado em atrapalhar aquilo que o céu libera para você. Os demônios querem atrapalhar o que o céu tem preparado para você. Tem respostas que demônios travam. O texto está sendo muito bom. 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 Entendeu isso? Tem respostas que demônios travam. Você está cansado por causa da guerra espiritual. Você está cansado por causa da batalha espiritual. O desgaste vem por causa da batalha espiritual. O desgaste vem por causa da luta espiritual. E eis que... Miguel, um dos príncipe veio por causa da batalha espiritual. Tem uma hierarquia espiritual. Tem uma hierarquia espiritual. Tem uma hierarquia espiritual. tem uma hierarquia espiritual. O céu é organizado, como também o inferno é organizado. A gente precisa continuar orando, continuar aclamando, para que esses principados sejam repreendidos. Quando Miguel chega e vence, o anjo explica para ele o que aconteceu no processo, porque olha aqui. Então me disse Daniel, o homem desejado está atento às palavras que eu vou te dizer, levante os teus pés, porque falando ele comigo, ele estava tremendo. Então me disse, não tema Daniel, porque desde o primeiro dia, presta atenção. Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, a compreender humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. Quanto tempo? Então, esses 21 dias aqui, é o processo. Veja bem, no 21º dia, Daniel entendeu as guerras, o cansaço, o desgaste, a luta, a fraqueza, a tristeza, a dificuldade. No 21º dia, ele entendeu tudo. No 21º dia, ele entendeu porque que ele estava se sentindo triste, cansado, fraco, sem força, desanimado. No 21º dia, é descortinado o mundo espiritual para ele. Preste atenção. Daniel ora no primeiro dia e não entende o que está acontecendo. Ele ora no segundo dia e não entende o que está acontecendo. 10 dias e não entende. 15 dias e não entende. 20 dias e não entende. Ele só está sentindo peso, o cansaço. No 21º dia, vem um anjo. Desde o primeiro dia, você não ouviu a sua oração. Eu vim entregar a resposta para você e vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe da peça não deixou entregar a resposta. De modo que Deus teve que mandar Miguel para me ajudar. E eu fiquei ali com o rei da peça. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando aqui ou não? Estão entendendo isso aqui ou não? Então, a grande questão é a seguinte. É que no 21º dia, ele passa a entender a guerra, a luta, a dificuldade, o processo, o peso, a tristeza que ele estava sentindo no início do capítulo 10. Mas só no 21º dia. Porque é sempre assim. E aí Amém. 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 No final entende porque você estava cansado. No final entende porque não deu certo. No final entende porque a porta fechou. No final entende porque a luta foi grande. No final entende porque você perdeu as forças. No final entende porque você se sentiu fraco. Porque o final explica o processo. Mas tem que chegar no final É um ciclo a ser concluído Esse ciclo precisa fechar Esse ciclo precisa ir até o final Entende isso ou não? O final explica o processo Você precisa continuar Você precisa identificar a sua oração Porque o final é melhor que o começo Você pegou isso ou não? Porque tem respostas que você quer agora e não vai conseguir Tem respostas que você quer agora e não vai ter Só vem no final No final explica Todo o processo Tem um versículo aqui Eu não sei se eu vou conseguir encontrar Deixa eu ver se eu acho aqui Achei Aqui ó E disse Sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar Contra o príncipe Presta atenção Contra o príncipe da persa Saindo eu Eis que virá O príncipe da Grécia Presta atenção Presta atenção Aqui O anjo disse que não entregou a resposta Porque o príncipe da persa Impediu O anjo de entregar a resposta no primeiro dia E no vigésimo primeiro dia O Senhor mandou o Miguel Para repreender o príncipe da persa E deixar a resposta chegar O anjo chega e começa a revelar as coisas para Daniel Porque vai acontecer isso E tal, tal, tal E papapá Começa a revelar as coisas profundas para Daniel Aí depois ele diz Olha Sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas Ou seja Eu vou continuar a luta E eis que virá o príncipe da Grécia Eis que virá o príncipe da Grécia Então tem o príncipe da Pércia Mas o anjo estava dizendo Também vai ter o príncipe da Grécia Música 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 Amém. Isso aqui é o anjo dizendo para Daniel, não se acostumem com as vitórias, porque haverão outras guerras. Isso aqui é o anjo dizendo a Daniel, não se acostumem com as respostas, haverão outras batalhas. Não deixe as suas conquistas, as suas vitórias, te colocar em uma zona de conforto, porque o príncipe da Pérsia foi vencido, mas ainda virá o príncipe da Grécia. A guerra continua, amigo. Você não vai parar de lutar porque você venceu uma batalha. Você não vai parar de lutar porque você venceu uma guerra. Você não vai parar de lutar porque você conseguiu soluções, respostas por uma determinada área. A guerra, ela continua. Você precisa permanecer firme, em oração, em propósito, sem retroceder, porque a guerra não vai parar. O diabo não vai deixar de ser diabo, os demônios vão continuar atacando para tentar desestabilizar as suas forças, mas você precisa permanecer de pé. Tá certo? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Quem ficou comigo até o final aí, deixe o seu like. Você que está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E te aguardo aqui o próximo domingo. Se tudo der certo, nós teremos mais um Bíblia, papel e caneta para sacudir a tua alma e o teu espírito. Se você ficou comigo aqui até o final, já aproveita aí, compartilha, clica nesse aviãozinho aqui embaixo. Clica nesse aviãozinho. Manda para um amigo, para um colega, para alguém que precisa ouvir a voz de Deus nesse domingo. Eu tenho certeza que essa palavra vai edificar o coração de muita gente, tá bom? Deus abençoe sua vida. Ótima semana, boa semana. Fica na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.